Interrompemos nossa programação normal para um plantão BDA 4x4. Amanhã de manhã, domingo às 9 horas de Brasília, não perca vídeo completo da montagem do motor 4D56 da Mitsubishi L200 Sport Outdoor. Vídeo completo desde o momento que a caminhonete chegou à oficina, passando pela desmontagem. Vocês mostrando, eu demonstrando o dano dentro da retífica do motor até a montagem final com a melodia. Não perca amanhã mais um vídeo sensacional de montagem de motor e agora o motor Mitsubishi 4D56 para combinar com o meu boné indefectivelmente vermelho. Beleza? Não perca no horário tradicional de domingo de manhã, 9 horas de Brasília. Valeu! Música